Oi gente, bom vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou gravar meio que um vlog, um arrume-se comigo para um casamento. Hoje eu tenho um casamento para ir, e aí eu resolvi gravar para vocês, eu me arrumando e tal, e se der eu também gravo lá no casamento para vocês acompanhar, né? Eu acabei de sair do banho, lavei meu cabelo também, agora são 10 horas, lá começa 4 horas, só que a gente vai antes, né, para chegar mais cedo, mais ou menos umas 3 e meia. Aí eu comecei já a me arrumar aqui, né, lavar o cabelo mais cedo, vou fazer minhas unhas aqui com vocês também, porque ontem eu tentei achar manicure, e estava tudo cheio, daí não deu para fazer. Mas eu também gosto bastante de pintar a unha, então não é um problema para mim. Aí eu vou pintar aqui, né, só para dar uma disfarçada. Mas é isso, gente, aí depois eu mostro para vocês o look que eu vou, inclusive ele está ali, ó, que a minha mãe só vai dar uma ajustada no negócio, que está muito grande. Mas é isso, gente. Ó, gente, eu peguei aqui alguns esmaltes, as coisas de fazer unha, né, e eu estou pensando em passar esse aqui, que é uma cor tipo telha, né, que tem uma coisa na roupa que eu vou usar, que é mais ou menos essa cor. Eu acho que vai ficar bom. Então eu vou começar lixando. Gente, ignorem minha unha, que ela está só bagaceira. Faz tempo que eu não consigo deixar ela crescer. Quem lembra da época que eu apareci aqui com a unha bonita, grande? É assim mesmo, gente. Ah, ignorem também, gente, a minha voz, que eu estou um pouco rouca. E barulhos de fundo, né, que é moto passando na rua, um cachorro latindo, vocês já estão acostumados. Então eu vou lixar aqui a minha unha e agorinha eu volto para mostrar para vocês. Lixei e agora eu vou vir com o alicate, a gente tira uns cantinhos aqui, ó, da unha, tá vendo? Se bem que esse alicate aqui tá cego, meu Jesus. Eu acho que se eu mexer é pior, porque nem tá cortando, gente. Gente, eu tirei mais ou menos, eu sei que tem muito corinho, mas esse alicate aqui ele não tá molado, então tá ruim. Então eu vou começar a pintar. E aí E assim ficou pronto. Pintei, gente. Ficou assim. Depois eu mostro melhor pra vocês. Agora eu vou limpar. Com muito cuidado, né, gente? Porque eu limpo uma e borro uma cinco. Mas enfim, concentração. Pintei, gente. Ficou assim. Ficou perfeito. Mas de longe dá pra dar aquela disfarçada. Eu tentei pintar do pé, nem mostrei. Mas só passei raiva e acabei tirando tudo, não deu certo. Mas unha tá aqui. Vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou. Então falta passar, né? Que não dá pra ir com ela assim. Mas é um macacão, todo verde. Tem essas estampas aqui, ó. De folha. Ele é aberto também na perna. Ele também é aberto um pouquinho na cintura. E tem esse decote, né? Na frente. E ele é todo aberto também atrás. É tudo de amarrar. E eu vou com ele. Eu ia com um vestido. Que ele era cor nude. Com um pouquinho de brilho. Só que como é um casamento de dia. Aí eu troquei de ideia. Então eu vou com esse. E a sandalinha que eu vou, gente. É esse saltinho aqui, ó. E é isso, gente. Aí quando eu tiver na hora. De eu me maquiar. E colocar a roupa. Aí eu volto. Porque ainda tá cedo pra me arrumar. Bora começar a nossa make, então. Agora é... 2h15. Tá cedo? Tá, mas é bom começar mais cedo. Porque aí eu posso fazer com calma. E se eu errar alguma coisa. Não gostar, dá pra consertar. Começar passando um hidratante aqui. No rosto. Já passei. Agora eu vou vir com a base, gente. Ai, gente. Não me julgue se eu tô maquiando errado ou não. Esse é o meu jeito que eu sempre maquio. Cada um tem o seu também, né? Passei a base. Agora eu vou vir com o meu corretivo. E vou passar bem aqui, ó, gente. Também gosto de passar um pouco na pálpebra. É. Porque na hora de passar a sombra, pigmenta mais, né? Fixa. Então... Vou espalhar esse corretivo. Já falei, né? Que a gente fica muito feia quando tá maquiando. Não sei como que vocês não assustam. Tampar as Cleonice também, né, gente? Que... Nossa, eu quero que eu mostre ela lá no casamento. Ai, eu sou muito besta, né, gente? Meu Deus. Pronto. Até que vocês me acham estranho, né? Corretivo pronto. Agora eu vou vir aqui, gente, ó. Com pó. Pra dar uma selada nisso tudo que eu passei já. Vou vir agora com iluminador. Eu acho esse iluminador, gente, muito forte. Não sei. E agora pra finalizar a pele, eu acho, vou passar o blush, gente. Bora para os olhos, que é a parte mais difícil. Difícil não, né, gente? Tem que praticar. Primeiro eu vou começar marcando o côncavo. Olha ela. Olha. Tô olhando aqui no espelho, gente. Aí, o que que eu vou fazer? Uma make bem fácil. Acho que eu vou vir com uma sombra branca. Agora eu vou vir com um glitterzinho. Fiz uma maquiagem bem, bem básica mesmo. Colocar um pinguinho aqui, ó, de sombra branca. Tô passando sombra marrom, gente, aqui, ó, também. Tá vendo? Dá uma realçada. Passei um lápis preto aqui no olho, que eu gosto bastante. Gente, eu vou finalizar com a máscara de cílios. Eu ia inventar a bota. Dá o cílios, cortar no meio e colocar bem aqui. Porém, eu vou encher de máscara de cílios mesmo. Tá tudo bem. Ai, depois falta a sobrancelha, que já ia me esquecer. Agora eu venho aqui, gente, com a sombra. Pra consertar essa sobrancelha. Gente, terminei. Agora é só passar um batonzinho e meio que ok. Prontinho. A make ficou assim, gente, ó. Bem básica. E eu vou virar aqui pra vocês verem como que ficou o look. De acessório, eu deixei os colar que eu costumo usar sempre. Coloquei um brinquinho. E acrescentei o relógio. E o look, gente, olha só que lindo que ele é. E o sapato foi esse. Tá vendo? Ele é aberto aqui na perna, gente. Muito bonito. E ficou assim, gente. Chega lá, eu filmo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.